O casamento é um momento de muita emoção, mas para a dupla de dublês profissionais ambibembe, o sentimento foi elevado a um novo patamar. O casal de recém-casados deixou seus convidados atordoados quando se incendiou após a cerimônia realizada no estado de Utah, nos Estados Unidos. Com a finalização da celebração, no estilo Jogos Vorazes, os noivos saíram do altar em chamas, assim como a personagem Suzane Collis no filme popular. Em vez de jogar pétalas e flores ou receber chuvas e arroz, o casal optou para inovar e fez uma dramática exibição pirotécnica. Em um vídeo do casório, o convidado Ruiz brincou, dizendo que se conheceram num seto de filmagens. A saída do casamento faz com que diamantes pareçam chatos. E aí optaram em sair queimando, tocaram fogo nos vestidos, logicamente são dublês, e saíram aí chamando a atenção.